Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Limeira inicia neste momento a sessão solene de diplomação dos vereadores júniores para o exercício de 2019. Para iniciarmos esta sessão solene, convidamos o vice-presidente da Câmara Municipal, sua excelência vereador, Claudemir Vieira, Mirdo Lanche, para presidir esta sessão solene de diplomação dos vereadores. Convidamos também o vice-prefeito, doutor Júlio César Pereira dos Santos, que está representando o prefeito Mário Botion. Segundo secretário, o vereador Wagner Barbosa. Presidente desta comissão de júniores, vereador Estevão Nogueira. Convidamos para que ocupem seus lugares de destaque também, vereador Anderson Pereira. Vereador Antônio Franco de Moraes, Toninho Franco. Vereador Ericka Tanque. Vereador Hélder Lúcio de Oliveira, o Hélder do Táxi. Vereadora Lucinês Aparecida Bogo, Alu Bogo. Vereador Marco Xavier. Finalizada a composição, convidamos sua excelência, o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Claudemir Vieira, Mirdo Lanche, para fazer a abertura desta sessão solene. Boa noite a todos. Sob proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene e convido a todos para acompanharmos a leitura de um texto da Bíblia, que será realizado pela vereadora Lú Bogo. Obrigado. 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 João, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o mal. Peço que todos fiquem em posição de respeito para a execução do Hino Nacional. A CIDADE NO BRASIL Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante e o sol da liberdade em raios rogidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu serio, ó liberdade desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria, a paz de toda casa, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio bíblico De amor e de esperança a terra desce Sem que o formoso céu resone límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, envolve do pulo sul E o teu futuro, és velho, és a grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, com pátria amada Dois filhos, és de sol, és mãe, gentil Pátria amada, Brasil Conhecion Deitado eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, obras e o florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos e teus campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amante, ó madrata, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que os tenta se estrelado E diga o verde e louro desta fúmula Faz no futuro e glória no passado Mas se a risa justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de amor a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Podemos assentar Nesse momento retorna a palavra ao mestre cerimônia Que continue conduzindo a solenidade Convidamos para que ocupe lugar de honra O vereador Vaguinho da Santa Luzia Neste momento acompanharemos a leitura da resolução 754-2019 Que institui na Câmara Municipal de Limeira A Câmara dos Vereadores Júnior A leitura será feita pelo segundo secretário-vereador Wagner Barbosa Boa noite a todos Sejam todos bem-vindos Eu, Sidney Pascotto Presidente da Câmara Municipal de Limeira Usando das tribuições que me são conferidas por lei Faço saber que a Câmara Municipal de Limeira Aprovou e eu promulgo a seguinte resolução Número 754-19 Dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de Limeira Da Câmara de Vereadores e Juniores Artigo número 1 Fica instituída no âmbito da Câmara Municipal de Limeira A Câmara de Juniores Artigo 2 Segundo A Câmara de Juniores tem por finalidade possibilitar aos jovens alunos das escolas públicas e particulares de Limeira A vivência do processo democrático mediante participação em diversas situações na Câmara Municipal Parágrafo 1 A Câmara de Vereadores e Juniores será constituída por 21 vereadores Alunos que estejam cursando regularmente o ensino fundamental ou ensino médio Na idade entre 10 até 16 anos Sendo que cada vereador padrinho auxiliará no trabalho de seu respectivo vereador júnior Parágrafo 2 A Câmara de Vereadores e Juniores instalares preferencialmente no mês de abril Em sessão solene de diplomação e posse de vereadores e juniores Seguidos de eleição e posse da mesa diretora Parágrafo 3 O mandato dos vereadores e juniores será de um ano Admitindo-se a reeleição para mais um Mandato Artigo 3 As escolas deverão organizar a eleição com apenas dois candidatos Para a escolha de um representante e um suplente Encaminhar as inscrições dos alunos eleitos Através dos formulários padronizados Diretamente à comissão organizadora da Câmara de Vereadores e Juniores Em data definida pela mesma Parágrafo número 1 A escola poderá fazer seleção prévia se houver mais de dois candidatos inscritos Parágrafo 2 A escola que tiver mais de uma unidade instalada em funcionamento no município de Limeira Poderá participar de um representante, um suplente por unidade Desde que o número das outras escolas inscritas para o programa de vereadores e juniores No mesmo ano não tenha atingido o número de 21 cadeiras Artigo 4 Os 21 vereadores e juniores serão eleitos através do sistema proproporcional Artigo 5 O presidente da Câmara Municipal de Limeira Nomeará anualmente, no início de cada sessão legislativa Uma comissão composta por cinco vereadores Obedecido sempre que possível A proporcionalidade entre os partidos Para organizar o funcionamento da Câmara de Vereadores e Juniores Artigo 6 As despesas decorrentes com a execução da presente resolução Correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente E serão suplementadas se necessário Artigo 7 Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Limeira Aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2019 Sidney Pascotto Presidente Publicada na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Limeira Aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2019 Denis Matias dos Santos Secretário Legislativo Obrigado, vereador Convidamos para que ocupe lugar de honra o vereador Rafael Camargo A Câmara Municipal de Limeira também anuncia o recebimento de correspondências Enviadas pelos vereadores ausentes Que alegaram compromissos anteriormente assumidos Concluída a leitura da resolução Convidamos agora para ocupar a tribuna E fazer uso da palavra o vereador Estevão Nogueira Presidente da Comissão Organizadora Boa noite a todos Com a leitura do provérbios 22, 6 Ensina a criança no caminho em que deve andar E mesmo quando for idoso não se desviará dele É que eu quero começar a minha fala E também com todo respeito às autoridades aqui nessa casa Eu quero cumprimentar nas pessoas do Gustavo Pontes e da Júlia Muno Aqueles que são o motivo dessa sessão solene de diplomação Os vereadores juniores que estão aqui nessa casa e que tomarão posse hoje Com essa mesma licença Eu quero estender meus cumprimentos na pessoa da Neia Pontes E da Vanessa Cardoso A todos os pais, familiares e amigos aqui presentes Na pessoa da senhora Suzana E da... Que é diretora da MEF, professora Noedi E também na pessoa da Tânia Nicolau Que é vice-diretora da escola Valdemar Lucato Eu quero cumprimentar a todos os professores, diretores, coordenadores Das escolas envolvidas nesse projeto Agora sim, enfim, eu quero cumprimentar O doutor Júlio Pereira Doutor Júlio César Pereira dos Santos Meu amigo, vice-prefeito E ex-vereador dessa casa Proponente do projeto de resolução Que instituiu na Câmara Municipal de Limeira A Câmara de Vereadores Juniores Aos vereadores Presidente dessa sessão solene Mir do Lanche Segundo secretário Wagner Barbosa Érica Tanque Toninho Franco Lu Bogo Hélder do Táxi Anderson Pereira Marco Xavier Doutor Rafael Camargo E Vaguinho da Santa Luzia Eu quero de imediato Agradecer a todos vocês pela presença Neste evento E também cumprimentá-los com boa noite Eu quero em seguida Iniciar a apresentação da comissão Organizadora da Câmara de Vereadores Juniores Este ano Que é composta por mim Presidente dessa comissão E composta também pelos membros A vereadora Carolina Pontes Vereador Cleiton Silva Toninho Franco E o Vaguinho da Santa Luzia Falar da Câmara de Vereadores Juniores Me deixa muito feliz E muito satisfeito Doutor Júlio Porque Quando candidato E assim que assumi Como vereador nessa casa Uma das premissas Que eu tinha como Objetivo em meu mandato Era trabalhar em prol de crianças Adolescentes e jovens E eu me sinto satisfeito Porque com o projeto Da Câmara de Vereadores Juniores Eu posso Atingir um dos objetivos Já tenho Alguns outros projetos Aprovados nessa casa Que vão de encontro A crianças, adolescentes e jovens Mas A Câmara de Vereadores Juniores Me traz Muita satisfação E muito orgulho Por trabalhar Diretamente com crianças Adolescentes e jovens Que se dispõem A tarefa árdua Que é a vida política Todos nós Políticos Sabemos Que não é fácil Às vezes acordamos De manhã E sabemos Que temos que Matar mais um leão Naquele dia E essas crianças Adolescentes e jovens Entendem que Faz parte Da vida delas Matar Esse leão Junto com a sociedade Eu não quero Me adentrar muito No mérito Do projeto A contextualização Do projeto Porque eu sei Que o doutor Júlio Fará O uso da palavra E ele fará As explanações Com muito mais propriedade Do que eu Aqui Falando sobre A Câmara de Vereadores Juniores Mas eu quero falar Da importância Da participação Das crianças Adolescentes E jovens Que são a realidade De liderança Num futuro Muito próximo É importantíssima A conscientização De cidadania E política E eu gosto De trazer sempre A palavra Cidadania Antes Da política Porque eu sei Que no futuro Não muito próximo São Essas crianças Esses adolescentes E esses jovens Que estarão À frente Do trabalho Político Estarão À frente Aqui Na Câmara Municipal Estarão Governando Uma cidade Um estado Que sal O país E é importante A participação Deles Porque eles Estão envoltos Cada vez mais Num turbilhão De informações Graças À inclusão Digital Cada vez Mais cedo Precocemente Eles têm Acesso A informações Inclusive Informações Relacionadas À política A ideia De Opinar A ideia De Participar Da política Vem desse Turbilhão De informações E é necessário Que nós Incentivemos Que eles Participem De modo Propositivo Afim De construir Uma política Cada vez Mais séria Comprometida Com a sociedade Em que vivemos E Falando Da comissão De vereadores Juniores Eu quero dizer A todos Os pais A todos Os diretores De escola A todos Os familiares E também Aos vereadores Que cada Vereador Padrinho Aqui Assume Um compromisso De recebê-los Nessa casa De lhe dar Todo suporte Dar Toda a Informação Necessária Para que vocês Possam desenvolver O trabalho De vocês Creio Creio Que Os vereadores Padrinhos Já devem Ter conversado Com vocês Ou A assessoria Deles E já devem Ter colocado A disposição O gabinete E demais Recursos Aqui da Câmara Municipal Para que vocês Possam Dar o máximo De si Firmamos Também O compromisso Vereadores De transmitirmos As noções De trabalho Mas Não somente Noções De trabalho Mas valores Ética Valores De cidadania A todos Os vereadores Juniores Eu acho Que esse É o maior Compromisso Que nós Vereadores Padrinhos Podemos Firmar Com vocês É isso Transmitir A vocês Ética Valores Morais E de cidadania Para que vocês Possam Num futuro Não muito próximo Estar Em nossos Lugares Estar Em posições De liderança Fazendo Sempre o bem Para a população E para a sociedade De antemão Eu quero agradecer A todos Os setores Aqui da casa Desde a presidência O vereador Sidney Pascotto Lemão De Jeová Rafa Que dispôs De todos os De todas as ferramentas Que essa casa tem De todas as secretarias Para que esse trabalho Pudesse acontecer Eu não quero Eu não quero Nominar Eu não quero dar nomes Aqui porque eu não quero Me esquecer De nenhuma pessoa Que tem Trabalhado Arduamente Para que Esta sessão Possa acontecer E as sessões Seguintes As sessões de trabalho Possam acontecer Mas eu quero Nominar aqui O núcleo De escola Legislativa Ceremonial Imprensa Multimeios As secretarias Legislativa Administrativa E jurídica Dessa casa Porque eu sei Estando A frente Dessa comissão Presidindo Dessa comissão Eu sei Do esforço De cada um Para que Hoje pudesse Ser uma realidade Para que Cada vereador Júnior Hoje pudesse Ser diplomado E eu sei Que o trabalho Será intenso Nas próximas Sessões De trabalho Especialmente A escola Legislativa Que fará Antes da nossa Primeira sessão De trabalho Fará Um dia De estudos Para que Vocês possam Aprender Um pouco Mais De todo Trâmite Legislativo Proposituras O que é Um requerimento O que é Uma indicação O que é Um projeto De lei Como redigir Como fazer E a escola Legislativa Trará A todos vocês Essas informações E é claro Que todos Os gabinetes Dos vereadores Os vereadores Padrinhos Também Estarão À disposição Eu quero Agora Me dirigir A palavra A vocês Vereadores Juniores Eu quero Desejar A todos Vocês Um ano De trabalho Aqui na Câmara Municipal Muito proveitoso Que seja Um ano De muito Aprendizado Que vocês Possam Absorver E eu sei Que vocês Na idade Que vocês Estão Vocês são Esponja A esponja Quando você Coloca Numa poça D'água Ela Pega Toda aquela Poça D'água Para si E eu sei Que vocês E eu sei Que vocês São esponja Para informações Para aprendizado E eu quero Que vocês Aproveitem O máximo Este ano De trabalho Aqui na Câmara Municipal Na escola De vocês Na comunidade De vocês Se vocês Frequentam Alguma igreja Se vocês Frequentam Algum centro Comunitário Que vocês Possam Achar Oportunidade De trabalho Em cada Segundo Do dia A dia De vocês Porque eu sei Que vocês São esponja E vocês Vão aprender Muito Neste ano Trabalhando Como vereadores Juniores Que Deus Abençoe Vocês Que Deus Abençoe Aos familiares Que Deus Abençoe Aos amigos Aos diretores De escola Coordenadores E professores Porque sem A benção De Deus Nada somos Então que Deus Abençoe Vocês E uma boa noite A todos A Câmara Municipal De Limeira Procederá Neste momento A entrega Dos diplomas Convidamos Sua Excelência O Vereador Claudemir Vieira Amir Dolanche Vice-Presidente Da Câmara Municipal Que está presidindo Esta sessão solene Vice-Prefeito Municipal Dr. Júlio César Pereira dos Santos Que representa O Prefeito Mário Botion E o Vereador Estevão Nogueira Presidente da Comissão Dos Vereadores Júnior Para se colocarem A frente da mesa Para assim darmos início A diplomação Neste momento Neste momento Convidamos o Vereador Anderson Pereira Para fazer a entrega Do diploma Ao aluno Eduardo Simplício De Moraes Do Centro De Educação Infantil E Ensino Fundamental Governador Mário Covas Aplausos 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 Convidamos o Vereador Antônio Franco de Moraes Toninho Franco Para a entrega Do diploma A aluna Priscila Canto Barros Do Colégio Ruti Gomes Figueira Aplausos Neste momento Convidamos a vereadora Lucinês Aparecida Bogo Alu Bogo Que está representando A vereadora Carolina Pontes Para a entrega Do diploma Ao aluno Vinícius Vieira Ambuster Do Colégio São José Aplausos 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 Convidamos o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Mirdo Lanche, para fazer a entrega do diploma ao aluno Yuri Iuki Okada, da Escola Estadual Professor Antônio Perches Lordelo. Neste momento, convidamos o presidente da comissão, Estevam Nogueira, que representa o vereador Cleiton Silva, para fazer a entrega do diploma, a aluna Giovana Dias, da Escola Técnica Estadual Trajano Camargo. Convidamos novamente ao vereador Estevam Nogueira, que representa a vereadora Constância Félix, para proceder a entrega do diploma ao aluno João Vitor Pimentel Pierrotti, docente educacional SESI 5. Aplausos. 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 Convidamos o presidente da comissão, Estevam Nogueira, que representa o vereador Darcy Reis, para entrega do diploma, aluna Eloá Fernanda Caetano Costa, do Núcleo Educacional São Francisco. Aplausos. 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 Convidamos a vereadora Érica Tanque, para proceder a entrega do diploma, ao aluno Luiz Felipe de Oliveira Silva, da Escola Estadual Castelo Branco. Aplausos. 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 Neste momento, pedimos para que o presidente da comissão, vereador Estevam Nogueira, proceda à entrega do diploma, ao aluno, Gustavo Pereira Pontes, do Centro Educacional SESI V. Aplausos. 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 Convidamos o vereador Hélder do Táxi para proceder à entrega do diploma ao aluno Renan Hernandes Rodrigueiro Costa, da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Limeira. Obrigado. Neste momento, convidamos a vereadora Erika Tanque, que representará o primeiro secretário da Câmara, vereador Jorge de Freitas, para fazer a entrega do diploma ao aluno Eberson Ricardo Sérgio Júnior, do Centro Educacional SESI 408. Obrigado. 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 Convidamos o presidente da comissão, o vereador Estevão Nogueira, que representa o vereador José Roberto Bernardo Zedamix, para a entrega do diploma à aluna Isabelle Calorini Moraes, da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Valdemar Lucato. Obrigado. Obrigado. Chamamos a vereadora Lucinês Aparecida Bogo, Alubogo, para a entrega do diploma à aluna Maria Carolina Cardoso Groschowski, do Colégio Portal de Limeira. Obrigado. 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 Convidamos o vereador Vaguinho da Santa Luzia, que representa o vereador Marcelo Rossi para fazer a entrega do diploma ao aluno Luiz Eduardo Prado, da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental, professora Noedir Tadeu Santini. Legenda Adriana Zanotto Convidamos o vereador Marco Xavier para fazer a entrega do diploma à aluna Adriele Dantas de Oliveira, do Centro Educacional SESI 408. Aplausos 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 Convidamos o vereador presidente da comissão de júniores, Estevão Nogueira, que representa a vereadora doutora Mayra Costa, para proceder à entrega do diploma ao aluno Giovanni Pereira Schultz, do Colégio Portal de Limeira. Aplausos 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 Convidamos o presidente da comissão, o vereador Estevão Nogueira, que representa o vereador Nilton Santos, para fazer a entrega do diploma à aluna Júlia Demuno, da organização Einstein de Ensino. Aplausos 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 Convidamos o vereador Rafael Camargo, para fazer a entrega do diploma à aluna Fernanda Cardoso Groschosk, do Colégio Da Vinci de Limeira. Aplausos Obrigada. Agora convidamos o vice-presidente da Câmara e presidente desta sessão solene, Claudemir Vieira Mirdolanchi, que representa o presidente da Câmara Municipal, vereador Lemão da Jeová Rafa, para entrega do diploma à aluna Stephanie Clementino Melo, da Escola Estadual Luigino Burigoto. Obrigada. 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 Convidamos o segundo secretário da Câmara Municipal, vereador Wagner Barbosa, para proceder à entrega do diploma ao aluno Eduardo Dantas, da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental, Prada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Neste momento, chamamos o vereador Vaguinho da Santa Luzia para entrega do diploma à aluna Catherine Vitória Silva, do Centro de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Rafael Afonso Leite. Obrigado. 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 Obrigada à entrega dos diplomas, convidamos para ocupar a tribuna e fazer uso da palavra, em nome dos vereadores júniores, o aluno Gustavo Pereira Pontes, do Centro Educacional SESI V. Obrigado. 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 Boa noite, meu nome é Gustavo Pontes, sou da Escola CS5 e em nome dos vereadores juniores, agradecemos a presença de todos vocês. Gostaria de dizer que a importância de ser vereador júnior é que nós podemos ajudar, junto com os nossos padrinhos vereadores, ajudar a população de Limeira, através das situações e também problemas enfrentados pelo povo no seu cotidiano. Então, esperamos fazer um ótimo mandado. Muito obrigada. Obrigada. Convidamos para suas considerações o vice-prefeito Dr. Júlio César Pereira dos Santos, que representa o prefeito Mário Botchon. Eu quero cumprimentar o presidente dessa sessão, representando o presidente dessa casa, vereador Claudemir Vieira, o Mir do Lanche. Cumprimentar o presidente da comissão, meu amigo Estevam Nogueira. Quero cumprimentar também o vereador Wagner Barbosa, assim como os demais vereadores aqui presentes, vereadora Érica Tanque, vereador Toninho, vereadora Lubogo, vereador Hélder do Taxi, Anderson Pereira, vereador Rafael, vereador Vaguinho e vereador Marcos. Quero cumprimentar a cada um dos que estão aqui nesta noite, senhores pais, diretores e representantes de escolas. Em especial, eu quero cumprimentar cada um dos vereadores júniores que foram legitimamente eleitos e que agora representam a cidade de Limeira como vereador júnior. Eu queria pedir para vocês ficarem em pé um pouquinho, os vereadores eleitos, vereadores, não os vereadores só, os vereadores, isso. E as vereadoras, eu quero pedir uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Pode sentar. Eu pedi essa salva de palmas porque, primeiro, para ser vereador júnior, é uma necessidade de ter coragem, porque não é todo mundo que vem aqui na frente e consegue se expressar. É difícil. Eu, especificamente, passei por essa Casa de Leis por três legislaturas. Na primeira legislatura minha, eu tive a satisfação e a honra de poder apresentar um projeto, o projeto que criou a Câmara Júnior. E esse projeto, por 22 anos, perdura. E a melhor coisa que tem, vereadora, e eu acho que todos aqui os vereadores concordam, é a gente ver um projeto que a gente propõe, passar por essa Casa de Leis, ser aprovado e, depois de 22 anos, vê-lo ainda em atividade. Isso enobrece a gente, deixa a gente cheia de satisfação. Mas, acima de tudo, eu quero dizer que eu apresentei esse projeto porque eu via a necessidade de nós estarmos trabalhando as crianças, como o vereador Estêvão Nogueira abriu a sua palavra, ensinando desde pequenininho. Porque, quando adultos, eles não se desviarão. E é assim que eu pensei e é assim que eu propus. Por quê? Através da Câmara Júnior, e nós temos hoje um instrumento muito bom aqui nesta Casa de Leis, que é a escola legislativa, nós vamos conseguir, e eu tenho certeza que, através do capitaneado pelo vereador Estevão, nós teremos o ensinamento, o reforço de ensinamento, de ética para vocês, de moral e de cidadania, que foi isso que eu pensei lá atrás, em 1997, quando eu apresentei esse projeto e foi aprovado. Porque nós temos constituídos, no nosso país, três poderes, e é isso que eles vão reforçar, se ainda não souberam. Principalmente aqui o trâmite, como ocorre dentro de uma Câmara Municipal, e em especial da nossa, como ocorre a tramitação de um projeto. Não é só apresentá-lo, precisa passar por comissões e precisa do crivo de um plenário, em que, atualmente, 21 vereadores têm que dar o aval para que o projeto passe. Então, é uma coisa que não é simples. E que, agora, vereadores júniores, a responsabilidade de vocês é sobre a nossa cidade. E eu vi aqui, quando nós entoamos o hino nacional, que todos, indistintamente, cantaram o hino. E isso é cidadania. É exercer a cidadania, o patriotismo que nós devemos ter. Honra aos símbolos nacionais. Nós temos que saber cantar o hino à Limeira. E isso vocês vão, se não souberem, vão ter que aprender. A redigir um requerimento, a redigir uma indicação, um projeto, porque vocês, agora, não são vereadores da escola que vocês foram eleitos. Vocês são vereadores da cidade de Limeira. Portanto, tem que trazer para esse plenário, quando tiverem as sessões de vereadores júnios, projetos, indicações, requerimentos sobre a cidade de Limeira. Aquilo que está necessitando no bairro que você mora, ou em qualquer outro bairro. Aquilo que a cidade precisa. E projetos que vocês estarão apresentando aqui, serão, através do padrinho de cada um, serão apresentados na sessão oficial dos vereadores. E isso poderá oficializá-los, oficializar um projeto que você está apresentando, para a cidade de Limeira. Então, eu quero aqui reforçar, mais uma vez, a importância que cada um de vocês que foram eleitos, está exercendo hoje para a cidade de Limeira. Vocês vão ver que vocês vão aparecer nos jornais, vocês vão ser comentados aqui nesta sessão, e é de fundamental importância que todos participem. em especial para os pais. Mais uma vez, aquilo que o vereador Estevam falou. É importantíssimo, principalmente nos dias em que vivemos, em que, infelizmente, nós tivemos aí um desprezo da ética, da moral, nós tivemos um desprezo da constituição da família, é importantíssimo ao pai, à mãe, a participação efetiva na vida de cada um desses jovens que se iniciam hoje na Câmara Municipal. De que maneira? Obviamente, aquela parte educacional, que, infelizmente, e infelizmente, algumas famílias jogam para a escola essa educação, e essa educação cabe à família, cabe a cada um que constituiu o seu filho a necessidade de um acompanhamento específico aqui na Câmara de Vereadores Júniors, para que eles possam, de fato, participarem e serem destacados. E aqui, a gente fica mais feliz ainda, eu em especial, eu venho de um berço humilde, eu estudei na escola SESI 5, estudei no Castelo Branco, eu vi as minhas escolas aqui serem representadas, eu vi aqui a escola de um sobrinho que nós perdemos, o Rafael Leite, eu vi aqui a escola Ayssen ser representada, e que eu tive a oportunidade de ser o fundador. Então, a gente vê uma congregação, e eu quero aqui, em nome da Câmara Municipal, em especial, em nome da cidade de Limeira, e falo aqui também, em nome do prefeito Mário Botion, trazer aqui, a cada um de vocês, Vereadores Júniors, a cada um de vocês, pai e mãe, os nossos agradecimentos, e rogar a Deus, aquele que está presente em todos os lugares, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E quando uma ou mais pessoas falam em nome de Deus, Ele está presente e nós temos a convicção e a certeza da sua presença nesse momento aqui. E que Ele, através do Filho dEle, Jesus Cristo, possa estar cravado no coração de cada um dessas crianças, jovens e adolescentes que estão aqui. Que Ele possa, de fato, estar guiando o caminho de cada um de vocês, e que tenham, de fato, um profícuo trabalho nessa Câmara Júnior que vocês iniciam. E que, de fato, como a gente já viu aqui, vereadores que hoje ocupam essa Câmara, como a Carolina Pontes, originaram da Câmara Vereadora Júnior. Que vocês possam também ter um futuro brilhante, quer na vida profissional e também na vida política. Porque todos dependemos, felizmente ou infelizmente, da política. Felicidades a todos vocês. Que Deus nos abençoe ricamente. Muito obrigado. Convidamos a todos, para a imposição de respeito, cantarmos o hino Alimeira. São benditos e versos gloriosos, Tua origem valida, Alimeira, Fundada por labores e vozes, É cidade tão bela e faceira. Frutas doces, Floremos as montes, Bombares e legumes com flores, Laranjais que mudam as fontes, Acariciando a vida de amores. As indústrias crescem e agigantam, As grandezas de nosso poder, Já de traços todos se cantam, Com músicas sonoras ao ouvir. Frutas doces, Floremos as montes, Bombares e legumes com flores, Laranjais que mudam as fontes, Acariciando a vida de amores. Ovo amigo de ação relevante, Nossas escolas padrões elevados, Nossa fé se guiar triunfante, Sendo os mestres heróis abençoados, Frutas doces, Colhemos as montes, Bombares e legumes com flores, Laranjais se juntam as fontes, Acariciando a vida de amores. Podemos nos sentar. Fará uso da palavra, neste momento, Sua Excelência ao vereador Claudemir Vieira, Mirdo Lanche, Vice-presidente da Câmara Municipal, Que está presidindo esta sessão solene, Para suas considerações, E encerramento da sessão solene. Primeiramente, agradecer a presença do vice-prefeito, Doutor Júlio Pereira dos Santos, Vagin Barbosa, Érica Tanque, Toninho Franco, Lubogo, Estevam Nogueira, Presidente desta comissão, Verdor Helder do Táxi, Anderson Pereira, Marco Xavier, Doutor Rafael Camargo, E Vaguim da Santa Luzia, Muito obrigado pela presença. Primeiramente, Quando o doutor Júlio apresentou este projeto, Em 1997, É uma data que marcou muito a minha vida, 22 anos, Foi quando eu iniciei meu lanche, Com muita honra, Onde eu tenho até hoje, Que Deus me dá o sustento. 22 também é um número muito forte para nós, Não é, Érica, Toninho e Lu? O número do PR, Então é um número que marca muito o 22. Primeiramente, Que Deus abençoe muito a vida de vocês, Que vocês consigam Retribuir A cidade de Limeira, Esse ensinamento que vocês vão ter, Esse tempo que vocês vão estar à frente Do vereador Júnior em Limeira. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? E declara encerrada esta sessão. E convido Os vereadores titulares e os vereadores Júnior Para tirarem uma foto oficial E convoco todos os vereadores Júnior Para a primeira sessão ordinária, A ser realizada no dia 29 de maio de 2019, Na quarta-feira, Às 14h, aqui na Câmara Municipal. Uma boa noite a todos E pedir uma gentileza Aguardar o nosso fotógrafo Tirar a foto oficial Depois vocês ficam à vontade para tirar Porque senão, entra na frente E daí não fica legal. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos